Carreta agressiva Leide e André Zanella Carreta agressiva Carreta agressiva Olha como bate, como bate forte Olha como bate, como bate forte Então vai! Leide e André Zanella Então vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, abre a mala e encosta aqui Carreta agressiva No grave nós comanda Aqui toca tudo Carreta agressiva Aqui tem pressão Master alto-valantes Módulos, módulos, Statsop Dance sem parar Com a bumbu mais bate, com a bumbu mais pula Com a bumbu mais bate, com a bumbu mais pula Carreta agressiva Agressiva Mais uma força Atração Esta é mais uma produção Leide e André Zanella Aqui toca, não faz bolacha Carreta agressiva Carreta agressiva Agressiva De André Zanella O número um do som automotivo Em todo o Brasil